Raki, quando é que você vai parar com essa mania de imaginar as minhas coisas? Oi, bom dia, vou bem sim Não tô brincando, todo mundo tá postando na internet Você, com a minha roupa na festa Como assim? Postar as fotos da festa? Onde, quem, quando, vai falar o nome Por que a surpresa? É que era segredo Ninguém podia saber que eu tava naquela festa Tipo, ninguém, entendeu? Mas por que o segredo? Olha Mas vovô, a gente sabe que eu que gosto de você Você é minha irmã favorita, só vovôzinha Já que as roupas são suas Por acaso, você quer perguntar? Diz que eu vou ser naquelas fotos, tá bom? Mas você nunca mais imagina minhas roupas? Pra sempre? Pra sempre Forever Fechado Fechado Tchau 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 Tchau